Fala aí! Eu pensei que eu ouvia a voz da Ribari. Um, dois, três e já. Eita, agora é outro. Iiiiiiii! Você na verdade é meio esperta. Eu tenho que te dar crédito por isso. De um jeito a nossa amiguinha não vai apanhar ela. Eu não sinto mais a presença dela. Morreu. O que aconteceu com ela? Estou falando com você aqui. Preste atenção. Sai à frente. Eu preciso procurar a Ribari. Nossa, mas essa mina é muito parada na Ribari. Você não tem noção. Eu disse preste atenção em mim. Com meu dedo pequeno. Riona já cuidou da sua amiga, certo? Você está enfrentando eu agora. O que? Você disse... Machucar e vai... Ixi... Você vai pagar? Você está levando isso para muito pessoal. Nós só estamos aqui porque você... Nós temos que cuidar de algumas coisas. E até que façamos isso eu não posso perder. O que você está falando? Desculpa nossos planos desse negócio. Mas por hoje... Por hoje é só pessoal. Eu Ryobi vou dançar na honra do mal. Para pela honra do mal. E é por... PORRADA! PORRADA! Quando ajustando a posição dos acessórios... Você pode dar o zoom. É verdade. Ela vira que usa a caçadora. Essa ai é a peixeira. Eita mas... PORRADA! PORRADA! Essas ai estão tão que aqui que tem máscara. Sim! PORRADA! PORRADA! Elas são baseadas em animais. PORRADA! É por que? Elas são piores que animais. Então ai elas são baseadas no... PORRADA! PORRADA! Essas ai são um pouquinho melhores. Mas elas tem que esconder a cara. E foram baseadas no animal ser humano. Na verdade os animais são mais feios. Sim mas... Quanto mais feia é mais forte. Ao contrário das nossas meninas que são divas. Que são gatas e são... Porque as meninas que são bonitas perdem muito tempo se cuidando. Não tem nada o que fazer então elas treinam. Elas são lendas que conseguem mesmo sendo bonitas serem fortes. Ae! A oito de mira! Tem um jogo de Serenha Kagura que tem uma velha. Eu sei. Tem uma velha. Só que parece que ela fica jovem. Não sei. Eu sei. Tem uma que tem uma... Ah! Esqueci como é que chama aquele lugar que os anjos tem. Que ela ta morta. Só que ela... Ela morreu. É. Ela morreu. Só que ai... Olhar e falar. Não menina filha. Você é gostosa. Volta pra ela. Ai ela morreu. Na verdade... Eu não posso falar. Mas é spoiler. Da verdadeira identidade dessa moça. Ué! Cadê? Ué! 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 Vai lá pra frente, Julio! Ah, eu não vi que ta por fim pra cá. É porque ele tava fechado e eu fiquei tipo... Não abriu... Vixe! Cala correndo. Iiiiiiii... A menina... Calma. Você tá parado. Iiiiiiii! Eita! É a perona. Ela é muito tarada na outra menina. Você tem que tomar cuidado. Se não pode xingar a outra perto dela. Porque ela fica morando. Não dá pra solta a menina. Chimis! 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 Não dá pra contar dessa moça. Chimis! Chimis! Mais estresse. Ô, Julio, para de apelar! Apelo mesmo! Ué! Essas técnicas de nubão ai. Ô! Cê viu que eu tinha feito tudo ali, hein? Isso me lembrou daquele chocolate antigo. Que era formato de guarda-chuva. Cês lembram? Na época que a gente era crencinha. Tinha chocolate com formato de guarda-chuva. Ele era mal podre. Mas a gente comia mesmo assim. Sim! Era malzul lá do chocolate. Só que toda criança comia. Sim! Era maldão. Era bom porque a gente era criança. A gente gosta de qualquer coisa. Eita! Eu não sei se vocês chegaram. Mas eu colecionava aquelas cartas falsas. No Paraguai. Que vinha de um pacotinho. Que era tipo... 10 centavos no pacote. Ok. Que negócio é esse? É! Tinha uns... Umas figurinhas. Uns álbuns de pobre assim. Hehe! Deve ser nunca desse jogo. Acho que não. Ah! Vocês tem um canto de xerife aí. Ah! Jogging tem a técnica secreta. Que você não usou ele. Que é de tirar toda a roupa. Casão de calcinha. Transformação Shinobi! Eu esqueci como que faz ela. Eu acho que é... L e R. Não, mas agora não é. Mas agora não é. Será que acabou de se transformar? Que prelúdio! Que prelúdio! Kabum! Ah! Pensei que ela era uma especial. Ah! 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 Agora! Vamos tirar o portal um pouco de sacado. Kabum! Eita! Aí você pode ver que as protagonistas elas se vestem bem mais normal. Sim. Ah! Eu tô esperando. Espero que eu poss... Opa! O quê? Uma Lula. Eita tchau! Não. Não sei se eu tô preso na... Tem uma Lula. Ah! Não tem mais agora. Tá preso. Vitória! Mas sabe que nesse vídeo a gente vai sair embora. Então... Faz tempo. Não, gente, mas é uma homenagem ao Lula. Ele já foi pra Cuba já. Não, coloca assim ó. Homenagem ao Lula. Não, não, não. Não, não. Eu odeio política. Uma coisa é... Eu odeio política, tá, gente? É um fato meu. Acho muito chato política. Eu odeio isso. Um dia eu vou fazer um vídeo e 50 coisas sobre mim. Aí cada um faz um do seu. Ah! Tava os peitos caídos da minha. Ah! Ela tá agachada também. Ah! Ah! Ela tá com dor de barriga. Eu sei que você estava atrás de vingança, mas... Diz o que eu vou te dizer. É melhor... Não, eu gostei muito da roupa dessa menina. Da Yobi. Eu sou melhor em vingar do que você. Hibari. Eita. 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 Ah! Sem chance. Você já usou ela? Eu estava esperando que você salvasse ela pra mim. Ah! Versão comprei. Eita. Eita. Isso... Isso fede. Eu preciso de mais. Eu preciso... Eu estou até o sei lá o que agora. O quê? O quê? O que eu falo? Tá. Me vamos falar? Tá. 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 Pode continuar ela assim. Você está certa. Você está... Me puna. Me puna. Me puna. Ah! Que saco! Tá bom. Tá bom. Quando nós voltarmos eu vou te culinar. Promete? Iiii. Não, mas me troca. Não... Se esqueça do plan. Não. Eu não vou esquecer. Que plan? Qual poderia eu esquecer? Paranarã. O plan divide é um bagulho, joguinho. Será? Isso é tudo que eu deveria ouvir? Será? Eu sei, né? Tampam! Próximo episódio. Não, tá na metade desse. É só você apertar mais lá que dá pra fazer. Vai lá. Ae, nível 9, menininho, olha só. Tipo... Se você cortar o X mais o Y, você fica com elas peladas. Cada vez que você aperta o X, você tira uma parte da roupa. Ixi, ai, não gosto muito de usar ela não. É, 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 é. Falou. Ela falou, tô indo. Ela é a verda do grupo. Quem é a verda? Ela. A caçadora. Eita, mas... Então, essa é a Academia Nacional Hanzo. Você está assustada? Você está, Murasaki? É, o quê? Eu não estou muito assustada. Ah, eu tinha que ter voltado a roupa dela, né? Certo, Pepe. Eu não estou assustada. Na próxima vez eu vou voltar a roupa dela, pessoal. Então, vai em frente. O quê? O quê? Não me envergonhe, Miyabi. Nós estamos contando com você. O quê? Se minha irmã mais velha está contando comigo, eu vou até a minha amigada. Isso é uma posição para ela. Ah, eu quero ir embora para casa. Com quem ela? O quê? O quê? O quê? Ela é a que queria ser a líder, mas não é a líder, porque é a outra principal. Alguma coisa está te incomodando? Ela queria ser a principal. Sniff, sniff. Sniff, sniff. E ela é aquela que... Finge de ser certinha. Você é rica, mas não arrogante nem ganancial. Como chama? Represidente de sal. É tipo isso. Eu posso dizer que você tem o coração puro. Ao contrário de nós três, que tem o coração... Perverdinho. E... O leve cheiro de medicinas... Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai... Sabe? O tipo de... Que a maioria dos shinobis usa... O quê? O quê? O QUÊ? Você é uma estudante shinobi da que escola ressona, não é não? E quem é você? Pepepi. Eu vou lutar agora. O quê, então? Pra que a irmã fique feliz. Não é justo, sabe? Você também... É tão difícil viver como um lixo, sabendo que alguém como você está por aí fora. Isso só me faz me sentir mais humilde e humilhada. O que você está tentando dizer exatamente? Ela está louca, ela está louca, ela é louca. Eu sou Murasaki da Academia das Meninas Candestinas e Refijos. Me desculpa, mas por favor morra. Eu Murasaki danço pela honra do mal. Você é estudante de refijos? Entendeu. Eu vou matá-la com meus drones. Ela está vibrando aqui na minha boca. Não é o meu. Não é o meu. Alguém está me ligando. 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 Ela é de morrer. A Ikaruga é uma das minhas favoreças. Ela é legalzinha. Eu gosto de me dar uma com que ela é certinha. É, então. Eu não gosto de me dar uma com que ela é certinha. Pega ela. A Ikaruga se mexe só para tirar a câmera. Ali! Ali! Tem um cara ali. Você bate nele e a gente dá uns bônus. Mata! Mata! Mata o NPC, Joguinho! Calma! Mata o NPC, Joguinho! Mata o NPC! Ixi! Alguém vai morrer! Alguém vai morrer! Alguém vai morrer! Alguém vai morrer! Meu Deus! Elas não dão folga! Pode apertar o NPC! Ah! Eu quero fazer um gol! Vou jogar uma pelota aqui! Vou jogar um futebolzinho! O Tebas! Ah! Lindo aqui! Para! Eu estou me escondendo! Só vim essas aqui! Me esconder mesmo! Tem que lutar! Mas eu quero enfrentar primeiro as... Ah! Baixa o cara ali! Calma! Eu estou tentando! Essa ela deixa eu ir lá! Ai! Tentando! Tentando! Ó aqui ó! Essas meninas não deixa não! Que eu acho! Ó! Eu acho que eu tenho que ir ao seu nome! Põe! Ela... Está assistindo o Kill la Kill, né? Esse tempo eu assisto! Ela lembra a Sotsuki! É! Eu ia falar isso agora! Ela lembra a menina Kill la Kill! Eu estou no Episódio 4! Eu estou no Episódio 4! Tem que saber uma noiva! Sim! Ai! Calma! Eu estou me confundindo! Cuidado! Não é! É porque ela está com a roupa parecida! Pô! Cadê aquele cara? Meu! Você falou que ela está com a roupa parecida com a sua! Não! É branco ou é fruto! Não! Ela tem a roupa... Olha lá! Ela tem a roupa parecida com a das meninas! Aí eu fico sem... Ah! Eu acho que seria alguma porradona agora! Sim! Que coisa! O que foi isso? Acho que não é o seguinte! A gente tá me chamado deета! Só ataca, menina! Que calonge! Eu vou peinar! Isso aqui a gente já pega! Não! A cara que estava te atacando! Rasgou, mas não rasgou nada da minha. Ai, cara, onde é que ela está? Sei, eu estava com ela e você esqueceu por onde ela foi. Ah, você estava lutando contra a Tenten ali. A Tenten está no meio do Naruto. Até a roupa dela foi rasgada. Não deu para fugir mesmo. Sai! Apertar no B. Mas eu acho que não acertei. Oh! Que legirinho já pude. Isso também não está comprando. Foi esplanarmos a pátria mais especial. Vai ficar fugindo, né, Dioguinho? Ih, mas eu não vou vencer lá nada. Eu vou trocar o Senhor. O que você quer? Agora é a paciência. Ai, ai, ai.... Ela viu seus movimentos... Tinha... Só a luta das especiais Eu não curti mexer essa menina não Bem chatinho Ai que problema Na hora que não é pra pegar Ela caiu, que sorte Ela caiu bem na hora Olha Eu não vi uma calcinha Eu não vi uma calcinha Eu não vi uma calcinha ali Eu não vi uma calcinha ali Isso que Ae Jog Olha só como você tá melhor É É uma censura mas tá com a série É então, eu não entendi porque tem essa censura ali Eu não vi uma calcinha Eu vencei Eu acho que é para lembrar que ela tá sem a calcinha Eu acho que é para lembrar que ela tá sem a calcinha Você realmente Acabou com a antiga classe elite de revista? Falou com os outros da igreja Falou com os outros da igreja Hummm Vai tá encrenca isso em Se eu Eu acho que se eu fosse fraca desse jeito Eu seria uma renegada também Shhh Renegada? A antiga elite de rebijo São renegados agora Estão arruinando nossa reputação É por isso que nós temos que eliminar eles Elas são Mas pela história do Isso Yomi e as outras São E Azar Se não tivéssemos lutado com as garotas da BC Antes de vocês virem O que? O que? Ah Então você estava lutando com alguém antes de mim? Hummm Isso explica porque você perdeu tão fácil É uma coisa que eu ia falar Não era pra eu perder pra essa outra Uma vitória é uma vitória Graças a Deus Eu te derrotei Eu acho que isso Vai fazer a minha irmã feliz Agora Por favor Se você me desculpar Eu Eu Preciso de jeito Sim 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 Morreu Morreu pelada Ae Rank B Só uma gótica assim É mas é Nível 9 Então no próximo episódio Vamos ver Que aventuras vai nos reserva? Essas menininhas peladas E vamos ver se o Joguinho evoluiu na Zabiniversa dele A resposta é não E mais uma É Olha que gosto Tá bom É eu gosto dela Vai conhecer no próximo É Tchau É um teaser Tchau Tchau mocinhos Tchau mocinhos E mocinhas Y E